Olha, dia 16, aqui em São Cernos, vai se dar o quarto encontro de alimentação escolar do Estado de São Paulo. É o encontro para onde vão concorrer centenas de cidades, centenas de municípios do Estado de São Paulo. As palestras vão se dar durante o dia todo, começa a abertura às 8h30 da manhã, vai até o final da tarde, e são palestras da experiência acumulada do Conselho, explicitando as boas práticas de um Conselho, no acompanhamento, na fiscalização da merenda escolar, palestras sobre agricultura familiar, que é um nó difícil de se desatar, as prefeituras requerem informações precisam de informações, a lei da agricultura familiar é recente, então a gente está trazendo gente com experiência no Ministério do Desenvolvimento Agrário e no Instituto Polis para estar falando sobre o tema. Estamos trazendo também um técnico do Tribunal de Contas do Estado para falar do que faz o Tribunal de Contas do Estado com referência à merenda escolar, porque o Tribunal de Contas também é um órgão fiscalizador da merenda escolar. Um outro palestrante é do Conselho Regional de Contabilidade para falar das regras básicas, das noções básicas sobre a contabilidade da merenda escolar. Professor, esse encontro é aberto para quem? A população é específico para gestores da educação? É específico, preponderantemente específico, para os conselheiros de alimentação escolar dos municípios e para os nutricionistas responsáveis pela alimentação escolar. Mas não se esgota aí, ele é aberto a todos aqueles que sejam interessados na política da merenda escolar. Uma coisa interessante é que, bom, o evento vai ter um café da manhã, vai ter os coffee breaks entre uma palestra e outra e vai ser servido um almoço. Mas tudo aquilo que vai ser servido é produto de merenda escolar. Jornal TBC Web Jornal TBC Web